Fala aí, Nintendistas! Já chegamos à segunda semana de abril, galera, de 2x24, e com ele, novos jogos turbinando o nosso suitão da massa. Começando por Socorbo Frog, que será lançado na quarta-feira. Embarque numa aventura colorida com quebra-cabeças e ajude um sapo a empurrar blocos por florestas, cavernas, masmorras e muito mais. Descubra os quebra-cabeças coloridos e engraçados do Socorbo Frog, uma aventura ao estilo pixel art para toda a família. Ajude seu amigo sapo a empurrar blocos especiais para as peças correspondentes para ultrapassar níveis complicados. Blocos chaves, estrelas de fogo, de neve e muito mais. Descubra como usar vários tipos de blocos em cinco tipos de níveis diferentes, cada um com seu próprio sistema. Há muito para explorar nos 100 níveis principais, cheios de quebra-cabeças, e nos 50 níveis extras. E ainda você poderá desbloquear 15 visuais irados para o seu sapo. Socorbo Frog será lançado na quarta-feira, dia 10 de abril, para o Nintendo Switch, custando R$ 22,49, porém sem localização ao português do Brasil. E no dia do meu aniversário, galera, dia 11 de abril, teremos o lançamento de Atu, um jogo de duelo atmosférico metroidvania de espada ambientado na era de Japão feudal. Ele conta uma história visualmente direcionada sobre um pai que desistiu de seus caminhos do passado para viver uma vida em paz com sua esposa e filho. No entanto, essa paz é logo perturbada quando seu filho é tirado deles. Em Atu, cada encontro de combate é um duelo intenso até a morte. Realize manobras de defesa arriscadas, salte sobre seu oponente, evite seus ataques e bloqueios, e desbloqueie novas habilidades para expandir ainda mais seu arsenal de opções contra seus adversários. Atu será lançado na quinta-feira, dia 11 de abril, para o Nintendo Switch, custando R$ 57,45, com total localização ao português do Brasil. E não se esqueça, galera, de deixar os parabéns aqui nos comentários para mim, hein? Também na quinta-feira, teremos o lançamento de Slave 0x, destroce inimigos em um futuro distópico para matar um deus criado pelo homem. Do topo da megacidade S19, o soberano Khan governa a punho de ferro e de carne. Sobre as fundações apodrecidas da cidade, um guerreiro vingativo embarca em uma jornada para assassiná-lo. Você voltará a um mundo onde horrendas máquinas, conhecidas como escravas, recebem treinamento para se tornarem as mais avançadas ferramentas bélicas da longa e sangrenta história da humanidade. Um bando secreto de guerreiros, conhecidos como guardiões, espera impedir que esses biomecas sejam lançados no mundo, mas um de seus espadachins tem outra ideia, usar a própria arma do inimigo contra ele. Slave 0x será lançado na quinta-feira, dia 11 de abril, para o Nintendo Switch, custando R$ 92,45, com total localização ao português do Brasil. Na sequência, teremos o lançamento de Moonglow Bay. Junte-se a amigos, familiares e vizinhos para aprimorar a pesca, nutrir relacionamentos e restaurar a comunidade fragmentada de uma cidade remota nesse RPG de pesca incrível. Ambientado no cenário pitoresco da costa leste do Canadá, na época de 1980, Moonglow Bay convida você para uma história emocionante dentro de um RPG de pesca Slice of Life. Assuma o papel de uma pessoa nova na pesca para realizar o último desejo de sua caravetade, enquanto enfrenta os desafios de uma cidade à beira da falência. Moonglow Bay será lançado na quinta-feira, dia 11 de abril, para o Nintendo Switch, custando R$ 93,16 em seu pré-lançamento, totalmente localizado ao português do Brasil. Na sequência, Die Again será lançado. Em Die Again, a morte não é o fim, é apenas o começo. Die Again é um jogo de tiro que desafia seus limites e mergulha numa experiência épica, cheia de ação e estratégia. Curte jogos plenéticos daqueles de tirar fôlego? Então prepare-se porque vem chumbo grosso por aí. O que faz de Die Again tão viciante? Absolutamente tudo. Entre tiroteios incessantes e o uso criativo de um extenso arsenal de armas, cada movimento é uma oportunidade para demonstrar a sua destreza. Die Again será lançado na quinta-feira de 11 de abril para o Nintendo Switch, custando R$ 53,10 em seu pré-lançamento, totalmente localizado ao português Brasil. Também na quinta-feira teremos o lançamento de Let's Revolution. Desafio o seu raciocínio dedutivo e táticas por turno nesse colorido jogo de quebra-cabeças de estilo roguelike inspirado em Monswapper. Se revolte em Let's Revolution, um jogo de quebra-cabeça de estilo roguelike que mistura as regras clássicas do Monswapper com labirintos gerados de forma aleatória e táticas por turno. Coloque as suas capacidades de resolução de problemas à prova enquanto vira as casas do tabuleiro para levar a melhor sobre seus inimigos mortíferos e revelar habilidades e itens poderosos. Let's Revolution será lançado na quinta-feira de 11 de abril para o Nintendo Switch, custando R$ 59,99, com total localização ao português do Brasil. Ainda na quinta-feira teremos o lançamento de Football Cup 2024. Utilize suas habilidades de futebol para liderar seu time rumo ao sucesso global. Coloque suas chuteiras e prepare-se para jogar como nunca antes visto. Football Cup 2024 será lançado na quinta-feira de 11 de abril para o Nintendo Switch, custando R$ 74,90, com total localização ao português do Brasil. Passando para a sexta-feira, teremos o lançamento de Alter Terror. Jogo de tiro no estilo roguelike inspirado pelos anos dourados do terror. Alter Terror é um jogo de atirar em hordas, enquanto você resiste contra quantidades gigantescas de criaturas cósmicas de outro mundo. Monte um arsenal de armas absurdo e arrebente ondas de criaturas horripilantes que parecem não ter fim. Esse roguelike homenageia os filmes B e os anos dourados dos quadrinhos de terror das épocas de 80 e 90. Explore e sobreviva as diferentes ambientações de cinco capítulos com temas exclusivos que contém 10 personagens jogáveis, cada um com sua arma exclusiva, formando uma antologia de histórias de terror clássicas. Alter Terror será lançado na sexta-feira, dia 12 de abril, para o Nintendo Switch, custando R$ 50,00, porém sem localização ao português do Brasil. E encerrando a semana, no sábado teremos o lançamento de Over Delivery. Acelere, entregue e conquiste. Domine as ruas da cidade, utilize suas rodas e torne-se o maior campeão de entregas. Bem-vindo ao Over Delivery, o melhor jogo de entrega de mundo aberto, onde você experimenta a emoção de entregar mercadorias em uma cidade movimentada. Prepare-se para explorar uma metrópole vibrante, fazer entregas pontuais e dominar a arte de dirigir contra o relógio. Entregue comida, café, correspondência e muito mais, enquanto navega pelo trânsito e pelos pedestres. Over Delivery será lançado no sábado, dia 13 de abril, para o Nintendo Switch, custando R$ 39,99, porém sem localização ao português do Brasil. E esse foi o Top 10 melhores lançamentos da segunda semana de abril de 2024 para o Nintendo Switch. Mas e você, gostou de algum desses jogos? Deixe aqui nos comentários que eu quero conhecer sua resposta. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!